Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei nº 8069, de 1990. A leitura do ECA atualizado, da família natural, da família substituta, da guarda, da tutela e da adoção. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos realizar a leitura do ECA atualizado para concursos por este capítulo que vai do artigo 25 ao artigo 52D. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar o ECA para concurso, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo sobre esta série da leitura do ECA. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Da família natural. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Da família substituta, disposições gerais. A alocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da justiça da infância e da juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório. Que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas e a de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Não se deferirá colocação em família substituta à pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. A colocação em família substituta à estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos. Da família substituta, da guarda. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender às situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Salvo expressa e fundamentada a determinação em contrário da autoridade judiciária competente ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, O deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida nos termos desta lei. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado o disposto nos artigos 28 a 33 desta lei. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado ouvido o Ministério Público. Da família substituta, da tutela. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 anos incompletos. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do artigo 1729 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, deverá, no prazo de 30 dias após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 desta lei. Na apreciação do pedido serão observados os requisitos previstos nos artigos 28 e 29 desta lei, somente sendo deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de assumi-la. Aplica-se à destituição da tutela o disposto no artigo 24 da família substituta da adoção. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta lei. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. É vedada a adoção por procuração. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Se um dos cônjuges ou concumbinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concumbino do adotante e os respectivos parentes. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o quarto grau, observada a ordem de vocação hereditária. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham a união estável, comprovada a estabilidade da família. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Nos casos do parágrafo quarto deste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no artigo 1584 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Enquanto não der conta de sua administração e saudar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Em se tratando de adotando o maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou a guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo. A simples guarda do fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. O prazo máximo estabelecido no caput deste artigo pode ser prorrogado por até igual período mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Em caso de adoção por pessoa ou casal, residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência será de, no mínimo, 30 dias e, no máximo, 45 dias, prorrogável por igual período uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Ao final do prazo previsto no parágrafo 3º deste artigo, deverá ser apresentado laudo fundamentado pela equipe mencionada no parágrafo 4º deste artigo que recomendará ou não o deferimento de adoção à autoridade judiciária. O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política de Garantia do Direito à Convivência Familiar, que apresentarão relatório minucioso acerca da convivência do deferimento da medida. O estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente, ou, a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada, em qualquer hipótese, a competência do juízo da comarca de residência da criança. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome dos seus ascendentes. O mandato judicial que será arquivado cancelará o registro original do adotado. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório do registro civil do município de sua residência. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 42 desta lei, caso em que terá força retroativa a data do óbito. O processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida sua conservação para consultar a qualquer tempo. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. O adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada a seus eventuais incidentes após completar 18 anos. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos a seu pedido, assegurada a orientação e assistência jurídica e psicológica. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado ou vi do Ministério Público. Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal e garantia do direito à convivência familiar. Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no parágrafo 3º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados a ser realizado sobre a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados no parágrafo 5º deste artigo. As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua para a melhoria do sistema. A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 horas, a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiveram deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional referidos no parágrafo 5º deste artigo sob pena de responsabilidade. Compete a autoridade central estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à autoridade central federal brasileira. Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. Enquanto não localizada pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente sempre que possível e recomendável será colocada sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. Somente poderá ser deferida a adoção em favor do candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta lei quando se tratar de pedido de adoção unilateral ser formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade oriundo do pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 ou 238 desta lei. Nas hipóteses previstas no parágrafo 13 deste artigo o candidato deverá comprovar no curso do procedimento que preenche os requisitos necessários à adoção conforme previsto nesta lei. Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde além de grupo de irmãos. Considera-se a adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia de 29 de maio de 1933 relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional promulgada pelo decreto número 3087 de 21 de junho de 1999 e deseja adotar criança em outro país parte da Convenção. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira com a comprovação certificada nos autos da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente após consulta aos cadastros mencionados nesta lei que em se tratando de adoção de adolescente este foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que se encontra preparado para medida mediante parecer elaborado por equipe interprofissional observado disposto nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 28 desta lei os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro a adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais estaduais e federal em matéria de adoção internacional a adoção internacional observará o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 desta lei com as seguintes adaptações a pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida assim entendido aquele onde está situada sua residência habitual se a autoridade central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar emitirá um relatório que contenha informações sobre a identidade a capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar sua situação pessoal familiar e médica seu meio social os motivos que os animam e a sua aptidão para assumir uma adoção internacional a autoridade central do país de acolhida enviará o relatório à autoridade central estadual com cópia para a autoridade central federal brasileira o relatório será instruído com toda a documentação necessária incluído o estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente acompanhada da respectiva prova de vigência os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular observados os tratados e convenções internacionais e acompanhados da respectiva tradução por tradutor público juramentado a autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção já realizado no país de acolhida verificada após estudo realizado pela autoridade central estadual a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento tanto à luz do que dispõe esta lei como da legislação do país acolhida será expedido o laudo de habilitação à adoção internacional que terá validade por no máximo um ano de posse do laudo de habilitação o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o juízo da infância e da juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente conforme indicação efetuada pela autoridade central estadual se a legislação do país de acolhida assim o autorizar admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados incumbe à autoridade central federal brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional com posterior comunicação às autoridades centrais estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio da internet somente será admissível o credenciamento de organismos que sejam oriundos de países que ratificaram a convenção de AIA e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida do adotando para atuar em adoção internacional no Brasil satisfizerem as condições de integridade moral competência profissional experiência e responsabilidade exigidas pelos países respectivos e pela autoridade central federal brasileira forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela autoridade central federal brasileira os organismos credenciados deverão ainda perseguir unicamente fins não lucrativos nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados do país de acolhida e pela autoridade central federal brasileira ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de reconhecida idoneidade moral com comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção internacional cadastradas pelo departamento de polícia federal e aprovadas pela autoridade central federal brasileira mediante publicação de portaria do órgão federal competente estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem sediados e no país de acolhida inclusive quanto à sua composição funcionamento e situação financeira apresentar à autoridade central federal brasileira a cada ano relatório geral das atividades desenvolvidas bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período cuja cópia será encaminhada ao departamento de polícia federal enviar relatório pós-adotivo semestral para a autoridade central estadual com cópia para a autoridade central federal brasileira pelo período mínimo de dois anos o envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do registro civil estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à autoridade central federal brasileira cópia da certidão de registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade tão logo lhe sejam concedidos a não apresentação dos relatórios referidos no parágrafo quarto deste artigo pelo organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de seu credenciamento o credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de dois anos a renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na autoridade central federal brasileira nos 60 dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional não será permitida a saída do adotando do território nacional transitada em julgado a decisão a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com autorização de viagem bem como para obtenção de passaporte constitucional constando obrigatoriamente as características da criança ou adolescente adotado como idade cor sexo eventuais sinais ou traços peculiares assim como foto recente e a aposição da impressão digital do seu polegar direito instruindo o documento com cópia autenticada de decisão e certidão de trânsito em julgado A Autoridade Central Federal Brasileira poderá a qualquer momento solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados A cobrança de valores por parte dos organismos credenciados que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente comprovados é causa do seu descredenciamento Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção internacional A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de um ano podendo ser renovada É vedado o contato direto de representantes de organismos de adoção nacionais ou estrangeiros com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados sem a devida autorização judicial A Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos sempre que julgar necessário mediante ato administrativo fundamentado É vedado sob pena de responsabilidade e descredenciamento o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via fundo dos direitos da criança e do adolescente estarão sujeitos às deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente A adoção por brasileiro residente no exterior em país ratificante da Convenção de Haia cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido disposto na Línea C do artigo 17 da referida Convenção será automaticamente recepcionada com o reingresso no Brasil Caso não tenha sido atendido o disposto na Línea C do artigo 17 da Convenção de Haia deverá a sentença ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça O pretendente brasileiro residente no exterior em país não ratificante da Convenção de Haia uma vez reingressado no Brasil deverá requerer a homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça Nas adoções internacionais quando o Brasil for o país de acolhida a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela Autoridade Central Estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos que comunicará o fato à Autoridade Central Federal e determinará as providências necessárias a expedição do certificado de naturalização provisório A Autoridade Central Estadual ouvido o Ministério Público somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança ou do adolescente Na hipótese de não reconhecimento da adoção prevista no parágrafo primeiro deste artigo o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança ou do adolescente comunicando-se às providências à Autoridade Central Estadual que fará a comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira e à Autoridade Central do País de origem Nas adoções internacionais quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem porque a sua legislação a delega ao país de acolhida ou ainda na hipótese de mesmo com decisão a criança ou adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à convenção referida o processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado a lei 8069 de 1990 da família natural da família substituta da guarda da tutela e da adoção o ECA para concursos se foi útil para você não se esqueça de deixar o seu like e seus comentários se não for inscrito no canal se inscreva e ative as notificações navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar um forte abraço e até o próximo até o próximo